Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje eu vou gravar um vídeo muito especial, muito especial mesmo, que é o meu top 5, o meu top 5 de produtos da Natura. Quais são os top 5 produtos da Natura que vale a pena você investir aí o seu rico dinheirinho? E esse vídeo é muito especial porque ele é em colaboração com a Paula, do Tips da Paula. Ela tem um canal aqui no YouTube também de produtos de skincare, de cuidados com a pele, maquiagem e todo esse mundo feminino que eu sei que vocês amam. Então já segue a Paula aqui, eu vou deixar o Instagram dela e no box de informações eu vou deixar o vídeo que a Paula também vai gravar de quais são os top 5 produtos da Natura na opinião dela. Então vocês terão aí o meu vídeo e também o vídeo da Paula pra conferir quais são os produtos que ela escolheu, hein? Vão lá conferir e depois vocês me contam. Claro que eu já sei, né? Gente, vamos lá! Eu gosto de fazer esse vídeo porque eu acho que é uma forma muito legal de mostrar pra vocês os produtos que mais valem a pena, que mais deram certo pra mim, os que eu mais gosto. Então chega de blá blá blá, mas vocês viram que eu cortei meu cabelo, gente. Meu cabelo tá curtinho agora, olha isso! Tá curtíssimo! Lembra que eu tinha o cabelo na cintura? Cortei, gente! Cortei e amei o meu cabelo curto! E lá no Instagram tem fotinha, então se você ainda não me segue no Instagram vou deixar aqui também pra vocês conferirem a foto por lá. Agora sim, chega de blá blá blá. Gente, eu já vou começar esse vídeo o quê? Burlando as regras porque é assim mesmo, né? O vídeo é nosso, quem manda aqui é nós. Eu vou começar o quê? Em vez de um produto, eu vou trazer uma linha. Serve uma fragrância, na verdade, que é a linha de manga rosa e água de coco. É a minha favorita da Natura, gente. Juro, se eu tivesse assim um produto na vida, um produto pra escolher da Natura seria essa linha aqui, principalmente o Body Splash, gente. Esse Body Splash de manga rosa e água de coco, ele simplesmente serve pra tudo, até pra passar no pão. Eu amo essa linha de verdade, é a minha linha preferida da Natura. E aí eu trouxe o hidratante e aí eu vou explicar um pouquinho de cada um. Então, o Body Splash, ele é leve, ele tem a cara do verão, ele é maravilhoso, tanto que eu descobri ele, né? A Natura lançou no verão passado, de 2020 pra 2021. Eu amo essa fragrância, como eu falei, vou repetir mais mil vezes. É a minha favorita da Natura, sim. E eu tenho muitos Body Splash da Natura, todos os que estão ali na caixa. Eu tenho toda a linha da Natura todo dia. E assim, esse disparado é o meu xodó, é o meu amorzinho. Então, ele casa bem, assim, pra qualquer ocasião. Seja pra você ficar em casa, seja pra você sair, pra você ir pro cinema, pra você ir pra um encontro, pra você ir malhar, pra você ir pra praia, pra você ir pra qualquer lugar, ele dá certo. Ele é aquele coringa, assim, que se você, às vezes, vai presentear alguém, eu acho que é uma ótima pedida pra presentear. Se você não tem condição de, às vezes, comprar 3, 4, 5 fragrâncias, você compra essa e ela dá certo, assim, pra onde você quiser usar. E aí, também, gente, tem esse creme sorbet para o corpo. Quando tá escrito assim, ó, sorbet, não sei se vai focar aqui pra vocês, gente, mas tá escrito sorbet aqui, quer dizer que ele pode ir na geladeira. Se eu não me engano, da Natura, que tem essa opção sorbet, é esse daqui, de manga rosa e água de coco, e também é de laranja lima, tá? Que eu tenho o Body Splash, inclusive, mas o de laranja lima também dá de ir pra geladeira, tá? Então, ele... você pode colocar na geladeira e ele te oferece aquela sensação bem refrescante, tá? Ele tem nutrição prebiótica, efeito ultra refrescante, reparação de mar e piscina para uma pele macia e protegida. Então, assim, com certeza é, meu queridinho, vou viajar... Eu moro na praia, né, mas eu vou viajar pra praia também, agora é final de ano, e essa daqui é sempre a linha que me acompanha. Então, agora, depois que eu já rasguei seda o suficiente, que eu já babei ovo o suficiente pra essa linha de Natura todo dia, eu vou, é... pra um próximo produto que também eu amo usar no verão, que é esse protetor solar aqui, eu vou chegar bem pertinho, porque como ele é branco, ele estoura, né? É esse protetor solar aqui, o meu, pela luz aqui, dá pra ver que tá bem no finalzinho já, e é esse gel creme protetor com toque seco para pele mista a oleosa, e ele tem FPS 60 e FPUVA 20. E ele tem 60 vezes mais proteção contra queimaduras solares, o VB. Então, gente, ele é a Natura Fotoequilíbrio Facial, é esse protetor aqui, tá estourando a imagem porque ele é branquinho, mas ele é muito bom, ele deixa a pele super sequinha, como eu falei, né, ele é ótimo pra usar agora no verão. Eu uso protetor no inverno, no verão, em todas as estações, mas por ser no verão, ele deixa a pele bem sequinha, não fica aquela pele oleosa, aquela pele melequenta, pegajosa, sabe? Eu uso ele desde o ano passado, quando eu fui pra Natal, e, gente, no calor do Nordeste, ele segura a oleosidade da pele, e ele também tem um preço super acessível, tá? Então eu gosto demais, demais, demais desse produto aqui também. O meu já tá acabando, com certeza, já vão encomendar o meu com a Natura novamente, porque, de verdade, gente, ele é maravilhoso. Em terceiro lugar, mas assim, não está por ordem de favoritos não, tá, gente? É só porque todos que estão aqui pra mim são favoritos sim, que é esse hidratante aqui, ele é o Aquabil Hidratante Renovador, gente. Não tem quem tenha Natura e não goste desse produto, de verdade. Então, assim, com certeza é uma ótima pedida pra você cuidar da sua pele, pra você hidratar o seu rosto, né? Seja de manhã, seja à noite, seja depois do banho, seja antes da maquiagem. Ele também é o hidratante que vai com tudo, tá, gente? Ele é em gel, assim, ó, só que ele não é molengo, não, né? Ele é em gel, ó. Dá pra ver? Deixa eu mostrar pra vocês a textura, porque aí vocês conseguem ter uma ideia um pouquinho melhor. Deixa eu ver se vai focar, ó. Então, ele seca super rapidinho no rosto, não fica esbranquiçado, até porque ele é em gel, né? Ó, ele seca muito rapidinho, gente. E ele tem o refil também, tá? Então, é muito bom. Esse daqui é o frasco, ele é de vidro, mas aí você pode trocar só essa parte do refil aqui, aqui, ó. E aí fica, inclusive, bem mais barato também, né? E a gente adora pagar mais barato nos produtos. Então, a Natura, eles têm vários produtos que têm refil. Inclusive, hidratantes também, né? Às vezes, você termina essa embalagem, se eu não me engano, tem... Eles têm refil de várias fragrâncias, não sei se tem de todas. Mas aí você pode comprar só o refil, ficar bem mais barato e também ajuda o meio ambiente, né? Então, com certeza, esse daqui é um ótimo hidratante. Eu tô dando pra vocês aqui um combo de verão, né? Agora que a gente tá entrando aí no verão, férias, dezembro, muitas vezes viagem, né? Então, esse daqui é um hidratante que vai hidratar a sua pele, mas ao mesmo tempo não vai deixar aquela sensação de pele pegajosa, de pele mais grosseira e coisa assim. Então, com certeza, vale muito, muito a pena. Ele não é um produto tão em conta, tá, gente? Assim como o Body Splash e o hidratante, eles são mais baratinhos, o protetor solar também é mais baratinho. Esse daqui, se eu não me engano, ele é na faixa de cento e pouquinho. Então, mas às vezes encontra promoção e como eu falei, se vocês pegarem o refil, fica mais barato também, o que ajuda no bolso. Agora, gente, pra linha de maquiagem, eu trouxe pra vocês dois produtos que são o meu xodó da Natura. Eu posso ter 200 desses produtos, mas eu sempre tenho que ter esses também. Que a primeira delas é a base, gente, é a base Nude Me da Natura. Ela é uma base muito líquida, ela é muito, muito... Ela é um serum, assim, né? Tanto que ela diz. Serum Nude Me. Ela tem FPS 18. Ela é de alta cobertura, mas ela traz leveza. E é isso que eu gosto, porque ela cobre bastante as imperfeições, as manchinhas, as sardas, mas ela deixa uma leveza, ela deixa um aspecto de pele natural maravilhoso. E é bem o que diz aqui, leveza e efeito natural. Você tá maquiada, mas você não fica com aquele reboco, sabe? Maravilhosa, gente. Olha só. Ela é assim... Deixa eu tentar chegar mais perto, sem derramar, né? Ó. Ela é bem líquida, gente. Ela é em gotas mesmo, assim. É um conta-gotas. É da Natura Una. É a minha base preferida da vida, gente. Então, assim, como eu falei, quando eu tenho que viajar e tenho que escolher poucos produtos pra levar, geralmente eu escolho uma base só pra levar pra viagem, é sempre ela que eu levo, porque é aquele produto que não tem erro, sabe? Então, assim, sou apaixonada. Base Serum da Natura. É tudo de bom. É da Natura Una, tá, gente? A linha. E também da Natura Una, que antes era Natura Aquarela, e agora virou Natura Una. Temos o quê? O corretivo, gente. Eu tenho certeza também que quem tem Natura, quem tem esse corretivo, ama e não troca. A mesma coisa, eu posso ter 200 corretivos, mas quando esse daqui acaba, eu vou lá e recompro esse, porque, primeiro, que ele tem um custo-benefício muito acessível. Se eu não me engano, ele é na faixa de uns 30 e pouquinhos reais. Então, às vezes, encontra promoção dele também. Então, é um corretivo que dura muito. Ele tem o pincel assim. Eu adoro esse tipo de pincel. Você passa, assim, embaixo dos olhos, ou nas manchinhas, né? Alguma espinha, alguma coisa. Então, a embalagem dele é super versátil. Cabe em qualquer cantinho da sua necessaire, da sua penteadeira. Ele é maravilhoso. E todos os produtos de pele da Natura, eu uso na cor Claro 20, tá? Então, o meu é na cor Claro 20, a base também é na cor Claro 20. E, como eu falei, ele era da Natura Aquarela, e agora ele é da Natura Una. Eu não senti diferença na fórmula dele. Eu acho que, realmente, só mudou a linha mesmo. Mas a fórmula dele é muito boa. É aquele tipo de corretivo que não craquela, não fica seco na pele, não te deixa com aquele olhar de pele madura, às vezes enrugadinha aqui embaixo, craquelado, nada disso. Ele espalha muito bem, ele seca muito rapidinho também. Então, logo ele assenta, assim, na pele. De verdade, gente. Provavelmente a Paula, né, vai mostrar pra vocês também esse corretivo, porque, como eu falei, quem tem, não troca. E esses são, gente, os meus cinco produtos Top 5 da Natura. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E, olha só, trouxe aqui um presentão pra vocês. Temos parceria com consultora da Natura, que é a Esther, minha consultora querida. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo desses produtos aqui, se vocês quiserem, já garantiu de vocês, tá bom? Acima de um valor, se eu não me engano, R$49,90, tá tendo frete grátis da Natura também. Então, se você compra, às vezes, um produto que passe de R$49,90, ou se você comprar mais de um produto, você não paga frete, tá? A Natura entrega na sua casa. Às vezes, em até dois dias, a Natura tem a entrega mais rápida da vida, gente, juro. E vocês têm cupom de desconto. Então, aproveita, é TAMIE20, o cupom de desconto, de 20% de desconto, tá? Então, às vezes, mesmo que tenha um produto em promoção, lá no site da Natura, no espaço digital da Esther, vocês ainda conseguem colocar mais 20% de desconto em cima do produto, tá bom, gente? Então, eu vou deixar os links todos aqui na descrição pra vocês, mas não esqueçam de usar o cupom de desconto TAMIE20. E também, não esqueçam de seguir a Paula lá no Instagram, do perfil dela, ela faz resenhas incríveis de produtos, e também de se inscrever no canal dela e de conferir, né, quais são os top 5 produtos da Natura que a Paula escolheu. Um super beijo, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, tchau!